O que vocês querem ver? Hoje só tem assassino que não deixa rastro o que acontece aqui Batalha da Lencastro Uou! 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 Mata ele, caralho No ano passado, mano, eu perdi aqui no Lencastro Mas relaxa, eu treinei, não perco mais psica baça Se você é muito fraco, por isso que eu te mato Cê é cachorro de uma doimeira hoje que eu te cato, caralho Sabe que eu te mato aqui nessa batida Sua validade, ela já tá vencida Cê acha que é foda aqui nessa roda? Mas se fosse foda mesmo, cê fazia obra prima, caralho Entende que eu tenho conteúdo? Mano, sabe que eu tô surdo Não, mano, eu faço rima boa Cê entende que eu não tenho a deficiência Por isso que agora falei que eu tô surdo Só que parceiro, cê sabe que eu não tô no chão Eu sou surdo pra essa sociedade porque eu não ligo pra sua opinião Entende? Mano, que eu faço rima boa Entende que aqui cê tá à toa Parceiro que sabe que cê é deprimente Quando eu colo na batalha, nunca mais se aparece na minha frente Então relaxa que agora parceiro Eu sou sem ser Batalhada, além castro, aqui colo O novo rei O que que há? Ele te atacou, você vai deixar Mas e aí? O que que há? Ele te atacou, você vai deixar Já, já, já Conheci o novo rei, mano sabe não atura Cê chegou agora e eu te apresento os reis da rua Porque eu faço frio, sabe que tô te explicando Pra você chegar aqui, rima primeiro Nem vale meu critério Porque eu faço rima Sempre intercalada Eu sou conhecido por fazer a rima E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E aí? E aí? E aí? E aí? Yeah, muito engraçado Mano, cê sabe que eu vou te ensinar a viver Vai matar ou vai morrer? Algum não tem a opção de escolher Mas hoje eu te bordo na sola do meu sapato Vou fazer igual uma caixa Pisar e jogar debaixo da cama no quarto Tipo, meu pensamento Mano, cê sabe que eu faço minha linha Jogo todos os pensamentos debaixo do quarto Se eu quiser esse mundo abrir a escrivaninha Porque eu tenho minhas letras Sabe que eu faço tudo de free É que eu broto na batalha só pra matar MCs Eu sei que cê é, tá pelo sonho Mano, por isso que eu não vou desmerecer Corre pelo sonho Muito mais na chegada Eu espero você Mas eu espero De peito aberto Mano, cê sabe que eu não pago de louco Eu sei que o tempo é passageiro Quem tá lá em cima não tá lá no topo Porque o topo é baixo Mano, cê sabe que eu faço minha base Vamos ver que cê tem No máximo com essa cara cê vai se explodir igual kamikaze Tá bom Tá bom Caralho 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 E parceiro, eu sei que aqui eu sou novo Não vou ficar no Quaze Eu sou japonês mas não sou kamikaze Por isso que é aqui Mano, eu sou MC Se você faz e tá fudido, te transforma em sushi Bote em volta, 4, 2, 2, 2, fechou? Vamos que vamos Vamos pra cima geral, vamos pra cima geral Ah, 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 também assim, ah, 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 yeah, yeah, ah, ah, ah Aí parceiro na mural, cê falou que eu sou piada Só que agora eu pensei na coisa engraçada Pode ficar tranquilo, a rima é afiada Eu sou que no idiante faz a pose de quebrada Caralho, entende que a rima que é louca Cê entende que o style, mano, eu tiro sua roupa Só que não é pra te dar um beijinho Até te pendurar, te importar, cê sabe Cuidado pra não se pressionar Mano, cê sabe que eu faço minha rima Sabe que você foi um cabazo Pose de quebrada, olha o quebrada, saindo todo quebrado Ó, sabe que eu faço minha rima Relaxa, sabe que você não tem ataque Eu sei que você é novo, mas com esse ego muito alto Cê acha que vai chegar numa chegada Parceiro na mural, cê sabe que é que rima rita Não é ego, porra, mano, é a minha autoestima Cê entende que eu penso diferente Eu sou um MC que é chapa quente Mostrando que Cuiabá agora vem brasa Cê sabe, parceiro, que aqui eu levo o meu clima Parceiro na mural, o que que tem se eu foguei o seu caralho Dá, cuida a batalha, mano, eu te coloco em cima Complicado Complicado Cê vai ser cobrado se sentar pros cria errado Vem assim, sabe que eu faço minha rima Relaxa, só pela sua cara a gente deixa passar essa Pra salvar a sua vida Pra salvar o que, parceiro? Cê não é salva-vida e eu não tô um mar Cê sabe que tinha hit Parceiro, se cê é navio Cê sabe que eu sou tipo um horseback É hoje que eu afundo o Titanic Caralho Sabe que cê entende que a métrica é boa Mano, cê sabe que aqui eu não tô A toa, isso é freestyle de verdade Não a sua decorada que cê faz no quarto Só que cê não entende Mano, eu faço meu freestyle E por isso que eu sou de verdade Lembra que eu falei de pressão Cê acha que é esse bag E hoje cê conhece a profundidade Tipo, mano Faço minha rima e sabe que é sem caô Profundidade tá dentro do veio Cê te anique Hoje cê vai conseguir seu ouro Profundidade, mano Cê cai Calma aí Profundidade, mano Cê sabe que é TikTok Cê é um submarino No fundo da mar, cê explode Entende? Parceiro, o que aqui é diferente Eu fazendo a rima boa Calma, não vou repetir a rima Como assim? Sabe que você tá de viagem Se eu sou um submarino No fundo eu explodo Você é japonesinho No céu, você cai E eu tô fazendo a rima Por isso eu vou passando os meus versos Não sei se cortou Mas acho que seria bom Se você cortasse tudo E não mandava um critério Bate palma pra arte aí Por gentileza, família Faz barulho Quem gostou do MC, Rick? Faz barulho Quem gostou do MC, Django? Rick? Django? Palmas pra Rick Que deu as cara, família Django, próxima fase